Música Preparados para mais um desafio? Hoje, vocês vão ter que caminhar pela casa de vocês, como bons detetives que são, e procurar objetos em que a palavra começa com a mesma letra do nome de vocês. O meu nome é Ângela, começa com a letra A. E eu também virei uma detetive aqui na minha casa, caminhei pela cozinha, pelo quarto, no banheiro, descobri muitas coisas que começam com a letra do meu nome. E eu coloquei nessa caixa, lembram aquela caixa bem bonita que eu decorei? E eu vou mostrar para vocês o que eu descobri. Quando eu fui na cozinha, eu vi que existem coisas na minha cozinha que começam com A de Ângela. Olha só, arroz. Arroz começa com A, que nem o meu nome. Descobri também que açúcar, açúcar começa com A, que nem a letra do meu nome. Abri a torneira e vi que água também começa com A, que nem o meu nome. Quantas coisas, né? Fui lá no meu quarto e encontrei outras coisas. Anel. Anel também começa com A. Descobri um apontador que também começa com a mesma letra do meu nome. E encontrei na minha gaveta uma agenda, que também começa com a letra A. Mas não parei por aí. Fui lá no banheiro e encontrei uma coisa muito importante nos dias de hoje, que é o álcool em gel. Álcool também começa com A, como a letra do meu nome. E encontrei algodão. Algodão também começa com A. E continuei caminhando pela minha casa. E na minha sala, eu encontrei uma almofada, que também começa com A, como a letra do meu nome. Mas tem uma coisa que começa com A também, que não cabe na minha caixa. Mas tá aqui dentro, no meu coração, e tenho certeza que no coração de vocês também. Um lugar que a gente teve sentido muitas saudades. Já descobriram? Isso mesmo. A de americano. A gente não pode colocar na caixa, né? Mas ele cabe aqui dentro. E aqui dentro também tem outra coisa que começa com a letra A do meu nome. Que é amor. E é esse amor que eu mando pra vocês hoje. Beijo. E divirtam-se aí na casa de vocês, procurando objetos que comecem com a mesma letra do nome. Combinado? Depois me mostra o que vocês descobriram. Tchau. Tchau. Tchau.